Oi amiga. Oi amiga. Nossa, que cara é essa? Eu não sei mais o que fazer. Meu cabelo não cresce de jeito nenhum. E eu não sei mais o que fazer. Já passei de tudo e não cresce, amiga. E aí, você pode me ajudar? Ha! Tenho uma ideia maravilhosa pra você que vai fazer o seu cabelo crescer muito. E além de tudo, o seu cabelo vai ficar super hidratado e vai ficar incrível. Então, confia em mim e vem ver essa dica maravilhosa que vai fazer os seus cabelos crescerem horrores. Então, assista esse vídeo aí. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre crescimento capilar. Gente, quem não quer que o cabelo cresce rápido aí pra ficar lindo, ficar comprido? Quem não quer, né gente? E se não quer isso, quer que o cabelo seja forte, saudável, com brilho. Então, gente, esse vídeo é pra você. Deixa eu me ensinar uma técnica muito fácil, gente. E que dá resultado mesmo. E eu vim aqui pra comprovar. Eu testei em mim, deu certo mesmo, gente. É muito simples isso. E sabe quanto que você vai gastar pra fazer o seu cabelo crescer mais rápido? Nada, gente. Você não vai gastar nada. É isso mesmo, gente. Vai gastar um pouquinho do seu tempo, mas isso aí a gente dá um jeito, né? Então, gente, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou ensinar vocês como fazer o cabelo de vocês crescer mais rápido. Gente, não é mentira, não é truque. Pra comprovar mesmo que o meu cabelo cresceu muito rápido, eu fiz um vídeo medindo o meu cabelo aí. Eu sou meio atrapalhada pra medir, né? Mas eu medi. Eu medi quando eu comecei esse projeto. E depois de uma semana, eu medi de novo. E, gente, cresceu um centímetro em uma semana, gente. É, porque assim... Meu Deus! Então, se você quer que o seu cabelo cresça mais rápido, faça isso também, gente. Porque o cabelo vai crescer muito, 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 muito mais rápido. Pra quem já acompanhou vários vídeos que eu fiz de crescimento, normalmente o meu cabelo tava crescendo dois centímetros se eu fizesse alguma coisa pra ele crescer. Se não, ele cresce um centímetro e meio por mês, gente. E, fazendo essa técnica, meu cabelo cresceu um centímetro e meio por mês, gente. Uma semana. Só que tem um porém, gente. Tudo que é demais prejudica, né? Todo mundo sabe isso. Você pode fazer somente uma vez. Você pode fazer uma semana esse tratamento. Porque esse tratamento você faz por uma semana. E você pode fazer só no próximo mês. Então, você não pode fazer muito. Então, não exagere, tá, gente? O que você vai fazer? Eu utilizei um tônico. Logo, eu tô testando ele ainda, gente. Gosto de testar bastante pra fazer com certeza pra vocês o resultado que ele dá no cabelo. Porque eu não vou indicar uma coisa também que não deu certo pra mim, né? Então, pra começar assim, eu utilizei esse tônico. Você passa todo o tônico no cabelo. Você pode usar óleo. Você pode usar tônico caseiro. Se tiver aí na sua casa, gente. Não precisa gastar pra isso. Se você quiser uma boa indicação de óleo também. É o óleo de rícino. Ele é muito bom pra crescimento. Tem vídeo aqui no canal também, gente. Sobre ele. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem não assistiu. Então, o que você vai fazer? Você aplica todo o produto no couro cabeludo e aí você vai ficar de ponta cabeça. É isso mesmo, gente. Eu deitei na cama e joguei a cabeça pra trás. Ou você pode ficar no sofá, ficar de ponta cabeça mesmo, mas acho que vai dar tontura. Melhor deitar, tá, gente? E aí eu fiquei lá e massageiei esse couro cabeludo. Massagei. É só pegar os dedos e massageando assim, gente. Ai, é tão relaxante. Tira um tempinho pra você. Então, fica aí uns dois, três minutinhos. É rapidinho, gente. Não precisa muito. E aí, o que você vai fazer? Só isso. Acabou, gente. Esse é o segredo. Muito conhecido como inversão capilar. Porque a hora que você joga sua cabeça pra trás, que ela fica de ponta cabeça, ativa a circulação, a corrente sanguínea fica mais forte. Por isso que o tratamento é feito por uma semana. Porque conforme cada dia, você vai acelerando mais e mais e mais e mais, acabando no fim que o crescimento sai muito mais acelerado. Por isso que não é bom você fazer muito, entendeu? Só uma semana já é o suficiente. E vocês viram, né? Um centímetro em uma semana. Então, gente, eu vou fazer a aplicação aí pra vocês verem como faz. Mas, gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo algum. E vou mostrar também a minha medida que eu mediei o antes e o depois. Isso foi medido em uma semana, tá? Lembrando muito bem vocês. Então, acompanhem aí comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, viram? Viram que eu não tava mentindo, né, gente? Cresceu mesmo. E eu fiquei assim, gente, não é possível isso. Porque eu via as pessoas falando sobre isso e eu falava, gente, isso é mentira. Onde já se viu três vezes crescer um centímetro em uma semana? É mentira. E, gente, eu testei, tá comprovado o vídeo aí. Não tem como, não tem migué, não. Não é mentira, gente, tá comprovado. Então, se você tá com dúvidas, se isso funciona mesmo, faz aí no cabelo de vocês. Vocês vão ver como que cresce. Gente, quem tem labirintite e essas coisas, tontura, assim, tem que tomar muito cuidado. Nem façam isso, porque vai dar tontura. Você vai ficar um tempinho ali de ponta cabeça. A hora que você levanta, dá até umas ousiadas. Então, toma cuidado. A hora que você acaba de fazer a massagem, deita um pouco na cama, o corpo voltar. Senão vai te dar tontura. Então, tome cuidado, hein, gente. Quero ver ninguém caindo aí. Então, gente, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, fique feliz com o que você tem. Se o seu cabelo tá curto, aproveite ele curto. Se ele tá comprido, aproveite ele. Aproveite os momentos bons aí, porque o cabelo vai crescer mesmo. Então, aproveite aí o seu cabelo do jeito que ele tá agora. Então, gente, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau!